Fala pessoal, vamos lá fazer aqui um videozinho rapidinho dessa BMW X1 fizemos aqui a instalação de uma Icon Atom Proto esse carro aqui é blindado galera, quando o carro é blindado a câmera de ré a gente coloca no para-choque por que? porque você tem a blindagem, a manta, os acabamentos do carro a maioria é colado então se você descolar para encaixar a câmera, depois você não põe de volta mas a câmera fica perfeitinha, desengatei ela vai entrar a câmera frontal deixa eu ver, ah não, ele não quis colocar essa câmera frontal, ou quis, vamos ver aqui mais uma pegadinha do malandro que o pessoal faz aqui comigo vamos ver, câmera de ré câmera frontal, não foi instalada, realmente não foi instalada, provavelmente por causa da blindagem tá ok? mas deixa eu só desabilitar ela aqui central 100%... ah e com a Atom Proto todo mundo sabe que vem com câmera de ré e câmera frontal aqui no caso não foi colocada, tá ok? central 100% plug and play, não corta fio, não faz nenhuma adaptação o aparelho original, como todo mundo sabe, fica desabilitado, tá ok? e a central fica 100% funcional nos comandos de volante o rádio, tudo passa a funcionar pela central multimídia ah Alberto, se eu for vender o carro amanhã e quiser voltar o aparelho original só vai desplugar a central, plugar o rádio original de volta e ele vai funcionar 100%, não vai perder absolutamente nada tem um vídeo que nós fizemos que a gente deixou o rádio original meio que funcionando por quê? porque tem alguns modelos dessa BMW que ele tem o computador de bordo no rádio, não é o caso aqui tá? então quando ele tem um computador de bordo no rádio a gente deixa o rádio funcionando a parte do computador de bordo como esse daqui não tem, a gente deixou desabilitado tá bom? aqui uma Icon Atom Proto, uma Octa-Core com 3GB de RAM 32GB de memória interna tela Full Key LED 4K de 9 polegadas Adam Voice, que é o comando de voz abrir o rádio próxima estação estação anterior fechar a rádio então você consegue fazer várias funções do equipamento só pelo comando de voz abrir Bluetooth fechar Bluetooth tá? central mantém temperatura externa do carro funcionando tá? aviso de porta aberta tudo funcionando 100% você não perde absolutamente nenhuma função do carro tá ok? aqui a gente conta com Android 10.0 lembrando que a Icon é a única empresa que faz a atualização da versão de Android também não é todos os modelos que tem atualizações é só os modelos mais novos, tá galera? a X-Droid, por exemplo, só a X2 tem atualização que saiu atualização de Android é porque tem o pessoal que liga eu tenho uma Icon Android 8.0 ou 7.1 e quero atualizar não é assim que funciona tá? então tem a linha correta as linhas corretas que tem a atualização do Android então você se informa direitinho pra ver se tem disponibilidade pra sua lembrando que todos os clientes que compram a central com a gente a gente mantém essa atualização de forma gratuita quem não comprou a central com a gente a gente não disponibiliza a atualização beleza? informado? aqui eu não sei se o cliente fez a opção pela TV pela TV vamos dar uma olhadinha não, não colocou a TV tá? deixa eu ver não tá? então tudo aqui 100% ah, uma outra coisa importante que eu sempre falo nos vídeos Play Store ah, Alberto, vou colocar lá meu Gmail e minha senha o que que eu faço? coloque o seu Gmail, sua senha crie uma pro carro por quê? pra evitar transtorno as vezes o carro roubam o carro ou estacionamento lava rápido alguém mal intencionado a gente tem muita informação pessoal hoje no Google então as pessoas podem ter acesso as suas informações e te trazer transtorno inclusive financeiro beleza? então tomem cuidado com isso tá? tudo 100% beleza? então tá aí ó centralzinha instalada uma outra coisa importante essa central ela já vem com Apple CarPlay e Android Auto tá? então você vai conectar você pode fazer o Android Auto com fio Apple CarPlay com fio e sem fio tá? então você consegue fazer o CarPlay sem fio aqui também ó ele vem especificando quando é só via fio ele também explica aqui tá bom? ah Alberto e eu consigo utilizar tudo normal com carro em movimento tudo desbloqueado galera então se você tiver no trânsito quiser colocar um vídeo quiser você consegue reproduzir tudo normalmente tá bom? fora que fica top né? essa central aqui na X1 é fica bem legal fica parecendo os 2016 em diante que tem a tela flutuante tá bom? qualquer dúvida é só entrar em contato conosco o nosso WhatsApp é 011-947-009562 se quiser vir pessoalmente a nossa loja Rua Zanzibara 88 na Casa Verde se quiser comprar pelo site www.insanosgaragem.com.br lembrando que somos distribuidores Icon dois anos de garantia em todos os equipamentos pode parcelar em até 15 vezes sem juros a vista tem 10% de desconto e aí você que escolhe o que você quer como você quer aliás tá bom? qualquer dúvida é só chamar a gente aí galera valeu obrigado obrigado